Lê aqui. A, lê. A, A é for apples. Apple keeps... Não, apple. Apples keep, help keep teeth clean. B is for brush. Brush, brush twice a day. Floss too. Floss too. C is for... Kevitt. Kevitt. Brush, so you don't get a kevitt. D is for dentist. Open white for the dentist. Alright. Isso apresenta bem. Aqui, lê aqui. Uau. Uau. That's... Incredible. Uau, that's incredible. Open white. Uau. Open grande que tá falando. Ele abriu. Zookeepers use them to brush riposte it. Ah, esse aqui é o brush dele, ó. Do hipopótamo. Que buchão, né? Uhum. Uhum. Say the name of each... What? Health thing. See for the letter that starts with... Milk. Milk. Apple. Apple. Carrot. Pimenta. Ah, achei que era pimenta. Yogurt. Water. Muito bem, Aline. Bate. O que é Wiggly? O que é Wiggly? O que é Wiggly? Bate o buchão do teto? Mocê? Eyes вып Justice henri. What was up? Now the company please help us know that by the way.